É o seguinte, vamos direto pra culinária, que hoje a nossa culinária tá delícia, docinha. Hoje nós vamos brincar, é doce de criança. Olha isso, chocolate com coco. Vocês já sabem bem que existe um comercial, que é um sucesso, que eu vou dizer a verdade, é o meu preferido. Eu não aguento o seu beijo, eu dou uma mordida mesmo. E aí tá a Maria Mole. Light, funcional, é possível, Carol? Pois é, ela que vai contar tudo pra gente. A Lena Barros, que é chefe de cozinha, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Bem-vinda, primeira vez no Você Bonita. E você tem uma história muito legal, e uma história de superação. Antes de você começar a história, eu vou pedir pra nossa diretora colocar uma foto. Que na verdade tem duas fotos nessa foto. Vamos colocar? Enquanto a gente coloca essa foto, você vai contar um pouquinho da sua história, que eu acho que vai ajudar muita gente. As meninas vão querer saber como tudo isso aconteceu. Claro que não dá tempo de contar tudo aqui no ar, mas você vai fazer um resumo, um breve resumo, de como você era e como você ficou. Tá no ponto? Eu fiquei chocada com ela. Não pode colocar. Olha isso. Menina, não é possível. É possível. É você aí. Era você. Era eu. Eu assim, essa foto, que não está tão bonita, mas era uma foto muito feliz, porque foi depois das minhas gestações. Eu tive duas gestações, a segunda foi gemelar, foi uma seguida da outra e a segunda gemelar. E é aquela história, né? A gente engravida, ganha uns quilinhos e depois pra perder, né? Aí a gente fica com aquela coisa, aquela novidade, né? O filho pequeno, cansaço, que a gente não dorme, aquela coisa. E eu, gente, falava, eu não estou me reconhecendo assim. Você sempre foi magra. Sabe aquela coisa, tipo, eu já fui bem magrinha, porque eu dancei balé há muito tempo. Olha isso. Olha a diferença. Pelo amor de Deus. E aí depois eu fiquei mais normal, ok. Aí eu nunca fui assim. Assim foi só depois da gestação. Tá. Que aí a gente, e aí eu não conseguia perder, né? Aquela coisa, meu Deus, ai, estou cansada, mil desculpas. E ainda com três, né? E ainda com três pequenos. Pelo amor. Aí teve um dia que eu falei, não, gente, chega, eu preciso tomar uma atitude. Aí eu pus um foco em mim. Eu acho que isso que é bacana, né? Pra mim ajudou muito, que eu fui pra uma competição de beleza fitness. E aí me focou. Aí desde janeiro desse ano, que eu falei, chega, vou mudar. Comecei a entrar em dieta pra perder peso e ganhar músculo. Tá. E foi indo. E no começo, eu falava, ah, eu quero voltar ao corpo que eu tinha, o que eu era. Só que eu fiquei muito melhor. De repente você falou, eu quero ser assim trincada. De repente eu falei, eu quero gomos na barriga. É, você vê que você tá conseguindo, você quer, né? Você vai, você vai indo mais. Que legal, hein, Helena? E foi muito legal. E aí você passou a cozinhar e a, enfim, produzir, pensar nessas receitas, também por uma parte pessoal. Foi, porque assim, Carol, um ano em dieta, você começa a falar, eu preciso comer alguma coisa. E o que que dentro da minha dieta eu posso fazer? Aí eu falei, eu tenho clara de ovo, tem gelatina, tem um chocolate que não tem lactose, eu posso, coco, a gordura do coco, posso isso? Então, vamos ver o que que dá. Então, o que a gente vai fazer? O bombom de coco, que é um excelente pré-treino, que é uma gordura imediata, que dá energia imediata. Então, assim, é liberado pelo coach. É liberado. Ele é funcional, porque ele não tem leite, ele vai leite de coco, ele vai chocolate sem lactose. Então, é. E o pessoal de casa agora, a gente sabe que já tem marcas que não tem açúcar, etc. Que você pode escolher um bom chocolate pra preparar seu docinho. Não precisa comer todos, né? Você vai comer. É, come. E o bom desse chocolate é que você pode congelar. Aí você congela e você tira, amanhã eu vou comer, ou agora, daqui a pouco eu vou comer, você tira, ele descongela, você come delicioso. Deve ser mais gostoso que aquele da embalagem vermelhinha. Ah, eu adoro. Eu gosto bastante, eu gosto bastante. Mas aquele, o vendido, né? É. É muito gostoso. E esse não vai nada, assim, de conservante, de, né? Dessas coisas que a gente sabe que não são tão legais. Esse aqui você vai poder até falar pras crianças, ó. Dá. Seu docinho do dia. Dá pra comer. É isso. E eu uso, Carol, só falando uma coisa, eu uso adoçante porque eu sou diabética. Ah, você é? Eu sou diabética. Você teve depois da gravidez? Não. Não, você teve, tipo, um. Ah, desde criança. Tá, tá. Então, eu fui buscar. Esse é um doce também que eu fui buscar porque eu falava, gente, eu quero comer uma coisa gostosa e não tem esse chocolate, esse que a gente sabe. Sim. Não tem um chocolate assim, diet. Então eu fui criar. Falei, como que eu posso fazer pra que eu também possa comer? Opa. Você sabe que a gente ainda não possa comer. Eu não tinha tido essa experiência de ter uma chefe diabética que também tivesse que pensar nisso. A gente sempre pensa em opções pro público ter, mas é interessante ouvir que você passa por isso. Então, assim, quem ainda se identifica, falei pra você, vocês iam se identificar e eu queriam ouvir toda a história dela? Vamos passar, então, a receitinha. Vamos. E daqui a pouquinho você me conta mais. Vocês viram que máximo? Ai, essa foto. Eu tenho uma amiga que vê foto assim, ela cola na geladeira. Ela vai abrir pra pegar. Mas é inspiração. Ela olha a foto, né? É impressionante. Vamos lá. Bom, bom de coco fit. Preste atenção. Um terço de xícara de chá do leite de coco. A gente já ensinou a fazer aqui no programa, mas se você não quiser, tem até o light vendido, né? Um terço de xícara de chá de óleo de coco. Uma xícara e meia de chá de coco ralado. Uma colher de sopa de xilitol. E você vai usar aí o xilitol como uma opção, porque é o adoçante que você usa, mas daqui a pouquinho você vai me contar mais sobre outros adoçantes, tá? Tá. E 200 gramas de chocolate, 50% cacau. Aí. 200 gramas de chocolate. Esse é 50%, mas já tem 70, já tem 80, já tem sem açúcar, já tem sem cor, já tem... Aí. Fechou. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente vai falar um pouquinho, e é um caso que acontece com você. Você não pode comer de jeito nenhum açúcar? Não. Certo. Você também não pode ter, vamos supor, com índice glicêmico de frutas e de outros alimentos, você também tem que tomar um cuidado. É. Na verdade, assim, no meu caso, como eu sou insulino-dependente, meu pâncreas não funciona, o ideal pra mim é comer carboidrato complexo, aquela coisa integral. Sempre, né? O que é... O índice glicêmico não tem tanta importância pra mim, mas pro diabético e pras pessoas normais que não têm diabetes, também é importante. Tá. Então, por isso que, assim, esse adoçante, eu fui buscar o doce diet também, sem açúcar e funcional, porque tem muitos doces diets que são uma delícia, mas assim, vai muita gordura, tem glúten, né, essa coisa toda. Você queria um livre de tudo. Livre. Por quê? Porque faz bem pra mim. Porque se eu comer aquele doce cheio de gordura, também vai fazer mal pro diabético, também faz mal a gordura. Entendi. Então, a gente usa, e eu busquei adoçantes que são naturais, que não tem um impacto grande no índice glicêmico. Então, assim, eu pensei tanto no diabético tipo 1, quanto nos outros tipos de diabetes e até nas pessoas normais, porque é bom, né? Tá, bem melhor. Mas, por exemplo, se a pessoa não tiver o xilitol, que é um pouquinho mais caro, pode ser uma sucralose. Pode ser uma sucralose. Ele não é tão bom, a gente sabe, a gente já fez, inclusive, pauta a respeito disso, é um assunto bem polêmico. Mas nesse bombom também, ele é opcional. Eu, como eu gosto do recheio um pouquinho mais docinho, porque o chocolate já não é o chocolate ao leite, assim, aquela coisa. Então, eu gosto de usar só pra dar um docinho a mais, mas ele é opcional. Se você não quiser, também não precisa. Tá bom. Vamos começar, então. Vamos lá. Então, vamos... Você vai ficar desse lado. Vou ficar desse lado. Vou ficar desse lado. Vou pra gente não te atrapalhar. É super fácil. Depois desse chocolate mara, que vocês estão vendo esse bombom de coco fit, ainda tem Maria Molle. Ai, é bom, gente. Há quanto tempo eu não comia Maria Molle na vida e eu fui fazer. Deixa eu pegar só esse aqui. Deixa eu só dar uma esquentadinha. É fogo baixo, tá, Carol? Sempre fogo baixo. Ele tem que estar um pouquinho mais alto pra começar ou não? Mais quentinho ou não? Não, é só... Ele demora um pouquinho. É, ele demora só um pouquinho. Então, eu vou só aqui, pôr um pouquinho só pra ele dar uma esquentadinha. Mas é fogo baixo. Tá bom. Eu, como uso de chama mesmo, então é direto. Tá. Né? Mas aí a gente vai colocar o quê? Por quê? A gente vai colocar o óleo de coco. Ai, que delícia. Que é um terço de xícara, tá, gente? E você sabe que eu tenho aprendido muito com as nutricionistas que vêm aqui? Que o óleo de coco, ele funciona... É por isso que você falou de pré-treino, né? Muito bem pra dar energia, muito mais que carboidrato. Sim, sim. Porque é aquela... O carboidrato, se ele sobra, ele... É, ele sobra aqui, né? O óleo de coco não. O óleo de coco é energia imediata. Ele vai cumprir outras funções, ele não acumula. Ele é excelente o pré-treino. Não é pra comer também demais, né? Não é isso? Gente, a gente tem que... É, a gente tem que dar uma maneirada. Aqui é o momento de colocar o adoçante, se quiser. Tá. Óleo já tá levantando fervura. Deixa eu baixar só um pouquinho. Isso. Que a gente vai mexer agora aqui, até levantar fervura. Assim que levantar fervura, a gente vai colocar o coco ralado. Vai deixar dar uma secadinha só nesse óleo de coco, nesse leite de coco. E tá pronto. Na verdade, a gente vai esperar esfriar, pôr na forminha. Uma forminha que pode ser quadrada ou retangular, só... Eu peço assim, né? Eu falo pra ser retangular ou quadrada, pra depois a gente cortar ou em barrinhas, ou em quadradinho. Gente, o cheirinho de coco. Como é que tá essa etapa? Ele levantou a fervura, né? O óleo de coco, o leite de coco e o xilitol. Aí eu coloquei o coco ralado. Aí a gente mexe só pra dar uma mexida, dá uma secadinha no leite de coco. Ele vai dar uma esfriadinha e a gente vai colocar num recipiente como esse. Só isso? Só? Você só não colocou o chocolate, então. Não, o chocolate vem agora, ó. Quer ver? Agora a gente vai... Só pra você ver, a gente vai colocar num recipiente assim, retangular ou quadrado com papel filme, tá? Tá. Aí a gente vai... Coloca numa travessinha. Isso, numa travessinha. Colocou. A gente vai nivelar pra fazer a nossa barrinha, nosso quadradinho de chocolate, né? Tá. E pronto. Olha lá que legal. E o cheirinho? A gente vai nivelar. O cheirinho é demais, né? Esse aroma assim do coco é um negócio impressionante. Eu sou enlouquecida por coco, ó. Gente, aqui, acabou. Fez isso, você vai colocar... Mostrarem aqui, ó. Você fez isso, você vai colocar no freezer por duas a três horas e aí... Ele vai sair assim. Ele vai sair assim, ó. Tem que tampar? Não necessariamente, precisa tampar. Pode deixar ele aberto? Pode deixar ele abertinho no freezer da sua casa, não tem problema. Porque, ó, papel filme... Por que que eu falei? Porque a gente tira ele assim. Tchanã. E já tá aqui. Vamos trocar de lugar, Carol? Vem pra cá. Deixa eu pegar só... Ele vira, já fica durinho. Já fica durinho. Gente, uma dica. Ele tem que estar congeladinho, tá? Se ele der uma amolecidinha, pode ser que não dê muito certo. Pra fazer a barrinha, ele se desfaça. Tá. Então, ele tá congeladinho, a gente vai cortar as barrinhas. Tá, não precisa nem de forma mesmo, como você falou. Não, nada. Você faz a barrinha... Você faz a barrinha do tamanho que você quiser, da forma que você quiser. Como a gente quer fazer igual aquele chocolate lá, a gente faz uma barrinha, né? Sim, pra ficar igual. Fica igual, gente. Fica igual. Fica igual. E o cheirinho. Ai, que delícia. Bom, né, Saulito? Não é legal essa? Ó. Você vai fazer pequenininho. É que tem os babies que vem naquela caixinha de baby, né? Tem o banhozinho e o baby. É, o baby você também pode fazer. Você pode cortar ele assim. Mas esse desse já é o baby? Ah, esse já é o baby? Ah, então tá bom. Aí, olha. A gente vai derreter o chocolate. Você pode ser em banho-maria ou pode ser no micro-ondas mesmo. Tá. O que eu faço só no micro-ondas, que é uma dica. Eu coloco em potência baixa, tipo dois, três. Deixo um minuto, mexo, coloco mais um minuto em potência baixa. Por quê? Pra ele não queimar. Tá bom. Ó, por que que tem que ser... Vamos pegar um bonitinho aqui. Por que que tem que ser congelado? Porque a hora que a gente colocar aqui... Ai, que delícia. A gente vai com um garfo mesmo, ó. E uma faquinha você vai... Que maldade. Colocando. Aí você pega, pode ser uma bandeja, um prato, alguma coisa, com um papel manteiga. Tá. Que ele é facinho de descolar. Por que que eu gosto do garfo? Porque, ó, ele vai... Ai... Tirando o chocolate. Carol tá babando, gente. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é... Olha. Ó, e aqui tá pronto, ó. Cenas, como se diz? Cenas impróprias. É. Você já fez vários. Colocamos no papel manteiga. E agora? Ó. Não, agora acabou, é isso. A gente põe na geladeira só pra ele dar uma endurecida, mas ó, olha esse daqui. Como é bom, ele já tá congelado. Porque ele já vai endurecendo o chocolate aqui. Porque tá gelado... Aí você põe na geladeira, aí agora é só na geladeira. Ele vai dar aquela endurecidinha pra ficar aquele... Aquele chocolatinho quando você morde, sabe? Que fica um pedacinho... Ai, aquela coisa deliciosa que a gente sabe. Eu vou experimentar um desse com chocolate molinho também, o que é muito bom, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco. Tá bom. Então você vai levar pra geladeira e claro que depois ele vai ficar pronto como tal da nossa mesa. Pra você, se você quiser colocar em saquinho o presente a vender. Gente, olha que legal vender. Isso é super legal. Vai na academia, ó, e vende o pessoal pré-treino. Maravilhoso. Porque é demais, é muito gostoso. Vamos então para os ingredientes da Maria Molle. Gente, Maria Molle Fit, por essa eu não esperava. Vamos lá, na tela. 120 ml ou 4... É, 120 ml de clara ou 4 claras. E você vai bater a clara em neve, né? Um pacote de gelatina sem sabor. 5 colheres de sopa de água quente pra gelatina. 1 quarto de xícara de chá de leite de coco. Se for o light, melhor. 1 quarto de xícara de chá de adoçante. Coco ralado sem açúcar ou natural. E mentira, essa é a receita? É. Então só explica... Vamos começar, então? Então vamos embora. Vamos. A clara, por que que tá 120 ml ou 4 claras? Porque se você não quiser usar o ovo e falar, ai, tô desperdiçando a gema ou alguma coisa, você usa clara pasteurizada. E aí é 120 ml. A gente vai começar aqui só hidratando a gelatina. A gente hidrata com 5 colheres de sopa de água filtrada, que é o que tá na receita. A gente hidrata aqui e coloca 15 segundos no micro-ondas. Vou colocar ali, tá bom, Carol? Vamos lá, você vai começar. Enquanto isso eu vou roubar um aqui pra eu experimentar, tá? Pode roubar, o que você quiser. É tudo seu. Aqui, a gente vai bater a clara em neve já, deixou ela num ponto bem firme. E agora só coloca os ingredientes. A gente vai começar pela gelatina, depois o leite de coco e o adoçante e pronto. Fui. Não vou trabalhar mais, não dá. Vocês ficaram com vontade, né? Tem pra todo mundo, gente. Eu fiz pra todo mundo. Posso falar? Ai, gente, é melhor que o industrializado, óbvio. Melhor doce que eu já comi, não vou ser bonita. Ai, que bom. Eu vou indo nas categorias. Quer experimentar? Vou pegar pra você a cara dele. Faz hoje. Gente, o povo vai amar esse negócio, vai vender na academia. E eu vou dar uma dica desse doce, porque eu vou falar aqui, porque depois a gente liga a batedeira e vai tudo de uma vez, rapidinho. Tá bom, tá bom. Esse daqui, pra quem faz dieta low carb, quem faz dieta intermitente, quem faz... A cetogênica, que são as dietas que tá pintando aí com bastante estudo, que é muito legal, faz esse daqui. Não corta a cetose? Não, isso daqui é ótimo, porque ele não tem carboidrato. É proteína, né? É, é clara de ovo. É gordura e proteína. Gordura boa. Se você comer na ceia, é ótimo. Porque você tá comendo proteína e uma gordura que sacia, que é bom, que é ótimo. Aí você fala com o seu nutricionista e ele vai dizer, mas o meu nutricionista liberou. Eu acredito. Manda bala, então, que a gente tem que bater tudo, porque eu já tô atrasada. O negócio tá muito bom, gente. O que que é isso? Música 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 Vamos ver se tem perguntinha. Tem várias, né? Enquanto você vai colocando aí. Olha lá. Aí a gente vai fazer assim, Carol. A gente vai colocar numa forminha. Eu também gosto dessa mais quadradinha, que é pra cortar a maria mole, ela fica bem bonitinha. Tá. E eu untei, eu coloquei um pouquinho de óleo de coco e um pouquinho de coco ralado. Tá. Mas o coco ralado nem precisa, porque depois a gente vai passar a maria mole no coco mesmo. E olha como fica a misturinha. Olha lá. Ah, lá. Ih, que gostoso. Nossa, gente. Olha isso. Aí agora é só acertar aqui. Essa daqui é um pouquinho grande, tá? Mas dá também. Ó, a gente só vai acertando. E aquela coisa, a mesma coisa do coco que a gente fez pro bombom. É só dar uma alisadinha. Você sabe que perguntaram aqui se você pode colocar o whey na receita? O pessoal é um mega fit. É, o pessoal tá curtindo. Olha, até dá, né? Vai ficar mais proteico e tal, mas aí assim, depende se você quiser colocar sabor ou não. Eu aconselharia a colocar, de repente, um pouquinho de whey sem sabor. Pra ficar proteico, né? Vai ficar mais proteico, mas aqui vão quatro claras, né? Então, não esquecendo que vão quatro claras. Uma vez, Carol, eu tinha que comer quatro claras à noite. Aí eu fiz um, só que era um outro doce. Também com clara e tal. Eu comi tudo. Falei, preciso comer quatro claras. Aí eu comi. Era com gelatina. Você criou e conseguiu comer? E comi. E comi tudo porque eu estava comendo quatro claras, né? Aí eu comi tudo. Olha que legal. E dá pra comer. E dá pra comer. Precisa levar pra geladeira? Então, precisa. A gente já dá uma alisadinha aqui. Quando a gente bate mais ainda, fica melhor ainda. Mas aqui, já tá bom. Tá. Você vai ver como fica. Vai pra também, duas a três horas na geladeira esse daqui. Só pra ele dar uma firmadinha na Maria Mole. Tá bom. E aí, ele aparece assim. Surpresa. E aí, Helena? Vem que já tá aqui, ó. Te esperando. Ai, meu Deus. Com um pratinho pra você. O que que fazemos agora? Tirou da geladeira. O que que você vai fazer? Vai cortar. Pode ser com uma espátula assim. Ou com uma faquinha também. Ó. Aí. A gente vai cortar do tamanho de uma Maria Mole, normal. Ou como você quiser, né? Afinal de contas, a Maria Mole é sua e você corta de qualquer jeito. Ai, que bonitinho. Essa daí as crianças podem comer sem culpa. Tranquilas. A gente também. Se a pessoa, você sabe o que perguntaram a respeito assim. A pessoa não tem diabetes e tal e usa açúcar de coco, usa demerara, tudo bem, né? Então, só que assim. O demerara ainda é tudo bem. Agora, o açúcar de coco vai dar uma corzinha. Se pra você tudo bem, tudo bem. E ele não vai mais ser low carb. É. Não, assim. É. Aí já muda um pouquinho. Já muda um pouquinho. Tá aqui. Linda. Nossa Maria Mole. Eu vou colocar ela no coco. Ó. Que delícia. A gente vai passar no coco. Nossa Senhora. E pronto. Olha que gostosinho. Quem ainda não está seguindo, tem que seguir a Lena lá no Insta, arroba alenafitchechefe. Arroba alenafitchechefe. Enquanto eu experimento essa delícia, você vai contando pra gente. Vamos mostrar que bonitinho que ela trouxe, ó. Califórnia, diva biquíni. É. Nossa. Isso aqui é a idade? 35 mais? 35 mais, gente. Eu não queria contar meu segredo, mas... É a categoria. Maravilhos, com esse corpo, linda desse jeito, com essa pele. Você ganhou, então? Ganhei. Eu peguei em segundo lugar. Maravilhos. Que legal. Nessa categoria. E nessa categoria, na verdade, eu fui de intrometida. Por quê? A minha categoria era a categoria transformação. Que vão... Pessoas assim, que emagrecem muitos quilos. Pessoas que se curaram de doenças e agora entraram numa vida saudável. São todos esses tipos de transformações, né? Pessoas que eram muito magrinhas, que agora estão mais fit, com mais músculo. Assim. E nessa categoria eu ganhei. E ganhei um certificado pra ir pro Mundial deles. Porque essa foi uma etapa. Que dia? Mas quando, Ito? Ah, e o Mundial é ano que vem, em agosto, lá em Londres. Aí a gente tá vendo, né? Se eu vou, se eu não vou. Parabéns. Obrigada. Brincada. Que história tão legal. Coloca foco. Foi a grande palavra que você disse, né? No início. Exatamente. Isso aqui é uma delícia. Adorei como pré-treino. As meninas já passei aí pro povo. Se lambuzem. Gente, é muito gostoso. A receita vai estar no site pra quem pediu de novo. A gente vai colocar no site. A Maria Mola é impecável. É um flan que você... É muito gostoso, né? Você faz rapidinho. Olha, é uma brincadeira. Super. Olha, muito, muito, muito obrigada. Alena Barros, que é chefe de cozinha. Adorei conhecer a sua história. Quer fechar com a foto dela de novo, pra quem chegou agora? Posso só mandar um beijo pros meus filhos? Manda logo. Olha só as idades dos filhos, gente. O Cauã tem quatro. Beijo. E o Bruno e o Luca, dois anos. São meus gêmeos. Três meninos? Você tem três meninos? Três meninos. Ai, fiquei arrepiada. Você tem três meninos. Você dá conta disso tudo? Tem que dar, né? Menino, gente, menino. Três. Tô impressionada. Menino dá um trabalho. A gente conversa muito isso. E as meninas que trabalham aqui, que tem filho e tal. Você tem três. Tem. Mamãe merece muitos beijos, muito carinho. Parabéns. Obrigada, Carol. Nossa, história fantástica. Depois você vem aqui participar de uma pauta, assim, que eu acho que isso é qualidade de vida e saúde. Tem tudo a ver com você, bonita. Como divido minhas horas no dia? Como consigo ser mãe, chefe, dieta, exercício, tudo. Você vem contar um dia? Com certeza. Está convidada. Um prazer. Obrigada. Muito bom. Beijo. Beijo, Carol. Até. Obrigada.